Chá, 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 chá! Esse Play 2 aqui, pra mim, é raro, muito raro, tá? É a primeira vez que eu vejo um Play 2 assim, mas eu já vou mostrar aqui o que que é e por que que ele já tá na minha coleção, né? Só falta a caixa dele, mas enfim... Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero agradecer aí aos mais de 200 inscritos aí que estão dando força aí pro canal. Muito obrigado a vocês, beleza? E devagar, vamos indo, vamos chegar aos mil aí. Esse Play 2 aqui, pessoal, a história dele foi a seguinte... O rapaz tava vendendo ele no Facebook, aí ele tava pedindo 150, né? Tava. O Play 2 não tinha o controle. Tava esse Play 2, esses dois jogos originais aqui... A fonte... Né? A fonte aqui dele e o cabo de força. Ele tava vendendo assim, tava pedindo 150. Aí eu ofereci 100. Aí o rapaz fechou e falou, ó, vem buscar aí, que eu não vou entregar não, beleza? Eu fecho pelos 100, sim. Ele fechou. Aí eu fui lá e comprei isso aqui pela... Ele já tinha falado, é um aparelho bloqueado, só que, pessoal, pensa num videogame bonito, cara. Esse Play 2 tá muito conservado. Mas muito conservado. E agora do porquê que ele... Que ele é errado pra mim, né, pessoal? Porque eu nunca vi um modelo assim. Ó, ó. Vou virar ele, vou virar ele, vou virar ele. Ah, bloqueado de fábrica, pessoal. Isso é. Nunca foi aberto esse videogame. Ó. Olha aí. Inclusive ele tá com outro selo de garantia dessa loja aqui. Ó, Laser Company. Deixa aí nos comentários, pessoal. Quem conhece essa loja aí, que direto aparece videogame com... Com esse adesivo aí dessa loja, Laser Company. Aí a outra curiosidade também... Vou derrubar a câmera aqui, ó. Que o selo de garantia tava lá, ó. Dezembro de 2005, mano. Esse videogame vai fazer 20 anos, cara. Olha só. Olha só. Então ele tá com a poeirinha de 2005, mas ele tá muito conservado, pessoal. Ó. Tá brilhoso, cara. Brilhoso mesmo. Tá uma pena ele não tá na caixa, cara. Olha aí. Abri aqui a bandeja. Ó. Cara, eu testando ele nem dava pra ouvir o disco girando, cara. De tão silencioso que o bichinho é, velho. Que doideira, cara. Mas isso aí é um videogame bloqueado, né? Como tá aqui, é o modelo 7501. Mostrar a virada assim, ó. O selo tá aí, ó. Intacto. Não foi mexido. E tem o outro aqui também, né? Que é o dessa loja que eu mostrei. Que também tá intacto. Ó. Não foi mexido. Aí, beleza. Já achei sensacional. O preço ótimo. Aí, não teve como. Eu falei com ele. Pô, você costumava ter mais jogos originais, né? Já que veio com dois. Veio com esse daqui. Que veio junto. Só vendendo esse jogo aqui, já paga tudo que eu comprei aqui, pessoal. Esse jogo é... Ele é bem carinho. É um RPG de ação de super-herói. Muito... Dizem que é muito bom. Eu nunca joguei. Mas aí. Originalzão. Completão com manual. E o... X-Men. Que é o original... O jogo original do filme, né? Aí. Também originalzão. Ele falou, não. Só tinha esses jogos originais, né? Como ele é bloqueado. Ele falou que usava o Open Tuna, cara. Que ele praticamente não usava o leitor. Por isso que o leitor dele roda tudo, cara. Se eu... Eu tenho uns jogos originais de Play 1 também, cara. Cara, roda lisinho. Uma beleza. Mas ele tá muito conservado, pessoal. Ó. Ó. Brilhando. Tu não vê aquelas coisas de poeira devido ao uso, né? Igual que a gente... Vai usando com o tempo, né? Vamos aí. Porta USB também, ó. Tudo bem conservado. Não tem indício de oxidação, hein? Tá novinho, cara. Aí. É, pô. Vou arrumar um controle original, né? Pra completar ele, né? Aí consegui isso daqui. Que é um série A. Outra dica, pessoal. Vocês veem esse controle dando mole aí, ó. Quem tiver esse A aqui no canto, ó. Ele tem uma grande chance de estar funcionando. Esse daqui tá com os analógicos meio... Funciona, mas no caso as borrachinhas tão meio ruins, né? Ele tá meio sujinho também. Mas tá funcionando direitinho. Aí. Como também mostrei lá anteriormente, ele veio com a fonte original. Que também está extremamente conservada também. Falou que jogou bem pouco, né? Que ele falou que usava o OpenTune, né? Jogava pelo OPL e jogava bem pouco. Ficava mais tempo guardado do que ele usando, ele falou, né? E veio com o cabo de força, né? Que é o original dessa fonte aqui. Aí, tratei de arrumar um cabo de vídeo original. Aí. Pra ele, ó. Originalzão. E resolvi deixar ele bloqueado mesmo. Não vou desbloquear não, pessoal. Sinceramente. Tá muito bonito do jeito que tá. Aí eu queria arrumar a caixa, realmente. Esse daqui eu queria arrumar a caixa mesmo pra... Pra deixar ele guardado. Aí, já tendo os dois jogos originais. Como eu quero ter a coleção de jogos de Play 2. Só que só os jogos que eu gosto. Um eu já consegui. Que é esse aqui. Rapaz, pensa num jogo brabo. Se você não jogou esse jogo ainda, pessoal. Vocês estão perdendo um dos melhores jogos do Playstation 2. Que é de combate de carro. Ah, não tem o Play 2 pra jogar? Ah, mas ele tem a venda pra Play 4 e Play 5 também, pessoal. E não tá caro não. Acho que da última vez que eu vi tava 20 reais, né? E esse daqui eu comprei ele. O original junto também. Eu não ligo se é Greatest Heat. Se não é. Eu preferia que não fosse. Mas como é, não tem problema não. Aí, tá bem. Completo. Manual e tudo. Inclusive, eu vendi um desse, né? Que eu tinha um repetido. Vendi rapidinho. Um excelente jogo. Espetacular. Eu já mostrei os outros dois ali. O Dark Alliance e o... Que o do Wolverine, né? Tirar ele de baixo aqui, ó. Tem um dos jogos mais repetidos de todos os tempos. Que eu não sei o que que acontece tanto nesse jogo pra tudo quanto é lado. E é um jogo bom, pessoal. Tá? Ele é barato e bom. Esse daqui eu paguei 10 reais nele. Lacrado. Já zerei ele. Muito maneiro. Também tá inteirão, ó. Bonitão. Tem também esse daqui. Que também é comum de achar. Porque ele é baratinho também, né? Mas... Um joguinho... Né? Eu deixei... Ele deixei ele pra coleção simplesmente pelo fato, pessoal. De que ele é CD. Por que você sabe o que é CD? A cor do disco é diferente, ó. Pessoal, vai... É pirata. Não, não é pirata não. Ele é original. Só que ele é um CD-ROM. Só que é um CD-ROM específico de Pre-2. Dá pra ver aí, ó. Aí, vamos ver se foca aqui, ó. Olha lá. Olha o símbolo do Playstation aí, ó. Olha lá. Playstation 2, ó. Tá vendo? Ó. Então, toda mídia que vocês pegarem que for dessa cor aqui. Meio azulada, meio... Sei lá, violeta. Que parece ser meio violeta, ó. É um CD-ROM. Isso é. Ele tem menos de 1GB. Por isso que ele é... Que ele é assim. Já o padrão do Play 2, ele é a mídia prata, né? Prata normal, ó. Com essa daqui, ó. Aí já é o DVD-ROM. Aí ela é assim, ó. Tá vendo? Mas tem o coisa do Playstation 2 aqui, ó. O logo aqui em cima, que você consegue ver, ó. Também, ó. Cara, que celular horrível de focar, véi. Tá vendo? E na mídia também. Você vê os símbolos da Playstation aqui, ó. Só que tem que focar certinho pra ver. Porque senão não dá pra ver. Mas enfim. Né, Prata. E recentemente, também... Esse eu tive que pegar porque barateou muito, cara. Aí não teve como. Que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, cara. Que é uma franquia que eu também tô com vontade de completar a coleção. Arrumar os dois do Playstation 1. Eu tenho enche o 1 e eu tenho enche o 2. Esse daqui seria o 3, né? Só que não teve o 3. Saiu como Rides of Heaven. Mas é espetacular. E consegui barato, né? Que ele ultimamente tava numa faixa de mais de 300 reais. E eu consegui comprar por 90, véi. Apareceu na promoção aí. Aí não teve como. Completão também. Bonitão. O manual. Espaço pra Memory Card. Mídia em bom estado. Sempre vai ter um arranhãozinho ou outro, pessoal. Não tem jeito, mas... Está em ótimo estado. Bonitão. Esse eu tô com vontade de zerar de novo, cara. Tem tanto tempo que eu joguei esse jogo que ele é muito bom. Fariu. E pensa num jogo difícil também. Nossa senhora. Mas muito difícil. Se você também não jogou Tenchu, pessoal. Ó, vocês estão perdendo. Uma franquia espetacular. Sensacional. Não é uma pena que abandonaram ela, mas... Né, ó. Foi comprada, não foi? Aí, ó. Vai que ressuscita, né? Essa franquia aí, ó. Né, Microsoft? Aí. Vai me fazer comprar um Xbox? Mas, enfim. O foco aqui é o Play 2, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Vou deixar ele na minha coleção, que ele está realmente muito bonito. Aí, uma vez ou outra, eu ligo pra jogar o Twitch Metal original ali, né? Retornei com os vídeos. Vou ver se eu continuo mostrando os negócios aqui da minha coleção, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários se vocês têm um Play 2 bloqueado também. Seja ele FAT. Eu queria arrumar também um FAT bloqueado, pessoal. Tenho vontade. Que nesses modelos aqui, o FAT, esses modelos 70 mil, ele cabe o FMCB tranquilo. Tu roda o APL pelo pendrive. Se instala o FMCB no memory card, o OPL você buta pelo pendrive. Muito melhor do que você instalar no memory card, né? Que não ocupa tanto espaço. Mas é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários se vocês têm um Play 2 também desse bloqueado, né? Se vocês pretendem arrumar também pra deixar na coleção igual a mim, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Joinha de chaxim. Falou, valeu! Tchau, 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 tchau